Bom dia, ótima quarta-feira, a nós todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, fonte sagrada do poder, derrama sobre mim o Seu Santo Espírito, a fim de ser pessoa ousada, criativa e perseverante na arte de colocar a vida a serviço dos mais necessitados do reino. Senhor, assiste-me com o Seu Espírito Santo, para que todas as minhas ações sejam realizadas com criatividade e significatividade. Que eu seja cada vez mais veloz e ágil na arte de fazer o bem. Que nada neste mundo me faça desviar do essencial que és Tu, Senhor Jesus. Infunde em mim o dom do otimismo e da alegria. Assim poderei olhar o futuro de cabeça erguida e me comprometer em ser mais propositivo. Ajude-me a construir a minha salvação com ações significativas. Meus rins estejam sempre cingidos e minhas lâmpadas estejam sempre acesas no Seu amor e na Sua misericórdia. A oração e a renúncia de mim mesmo me tornam pessoa decidida e firme nos bons propósitos. Que nada me desanime na tarefa de preparar o feliz e decisivo encontro com o Senhor. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém. Amém. Amém.